A Delma Luzia, de 55 anos, ficou internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Nossa Senhora da Conceição durante 16 dias. A mulher foi diagnosticada com Covid-19 e nesta quinta-feira recebeu o álter. Com balões e aplausos, a equipe parabenizou Delma por essa grande conquista. A Tubaronense permanecerá alguns dias na enfermaria em observação. Obrigada.